Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, é O senhor é corretor, certo? Como faço então para escrever no WhatsApp Obrigada pai e não obrigada pau? A bunda do atacante Hulk deveria pagar IPTU? Complete a música na rua, na chuva, na fazenda ou? Numa casinha de sapé Bela canção Sou a favor da inclusão, mas não quero que meus pais venham morar comigo Como continuar cool no meu Insta e mandar meus pais para um asilo? É complicado, é complicado O senhor pode usar três vezes a palavra complicado Ok A casa do caralho, quanto de aluguel e condomínio? A casa do bem, amor? É difícil morar em edifício? Comente esse trocadilho escroto sem fazer uma cara escrota É difícil Sou obrigada com meu pai há mais de 25 anos É isso, apenas um desabafo, doutor Meu vizinho me acorda todos os dias ouvindo Naldo na rádio aos berros Como abordar o problema com ele, já que ninguém mais ouve rádio e muito menos Naldo? Difícil Difícil também não pode mais Não podemos mais difícil, doutor Difícil também não pode mais Dois vezes O senhor Cavagnac Tenho um imóvel assegurado, espaçoso e valorizado em uma área nobre da cidade Porém, passo para um momento de aperto financeiro Qual a melhor forma de causar um incêndio sem que me retorne um investimento causado? Você bota fogo no apartamento, destrói as provas e tenta receber O senhor é um assassino ou um corretor? Não Cumprei um apartamento, mas a antiga família ainda morava lá Todos os dias brigávamos porque o casal de senhores queria dormir comigo e meu marido E criamos um elo muito importante Tanto que eu comecei a namorar dessa senhora e tive um filho com esse senhor Que casou com meu marido e hoje sou vó de mim mesma Isso me faz ficar isento de meu IPTU? Acho que não A casa caiu, moleque, comente Minha mulher comprou um apartamento com cozinha aberta Vários níveis entre os ambientes e com o moral do Romero Brito O divórcio sai mais barato que uma reforma? Eu creio que sim Estou ficando com um rapaz de 21 anos e sendo muito criticada pelos meus amigos Um corretor de imóveis me disse que estou fazendo um investimento Pois comprei na planta e isso se tornará um grande condomínio Eu espero o empreendimento ficar pronto ou já posso brincar com a mangueira Por que toda imobiliária tem parede de vidro e um monte de gente fingindo que está trabalhando Igual a galera no fundo do Jornal Nacional? Pra manter o mercado aquecido O senhor é aquecido? Eu sou movimentado Era uma casa muito engraçada, complete Não tinha teto, não tinha nada Maravilhoso, doutor Estou voltando da academia com o meu carro e percebo que tem um carro me seguindo Quando vira à direita, ele também vira à direita Quando vira à esquerda, ele também vira à esquerda Entro com medo, olho pra trás e ele continua me seguindo Entro no meu condomínio e o carro continua me seguindo e para do lado do meu Em quanto tempo você acha que eu demorei pra perceber que meu vizinho malha no mesmo lugar que eu? E se a American, American girl, wanna buy a imov with you, what do you do? I don't speak English, sorry Comprei um imóvel que havia visto apenas na maquete Mas quando entrei a câmara feita de fósforos e isopor Tinha um pequeno cão de palitos que não parecia bem alimentado Que tipo de ração devo dar para que esse pequeno animal sensível e como aproveitar minha piscina de celofone azul? Da melhor forma possível Obrigada, doutor, sentirei sua fala